Olha, essa vista maravilhosa, magnífica é a vista que a gente vai proporcionar para você a partir de agora, então quero convidar você que assiste os vídeos da Cavaleiro Imóveis, que fique atento, preste muita atenção e já dê o like. Já gostou da vista? Dá o like logo, porque o like é importante para a gente entender que você está gostando do nosso conteúdo. Eu estou aqui no platô, no deck, no alto do condomínio Pedra do Vale aqui em Iubatiba. Por que Pedra do Vale? Olha só, a gente está num vale, cercado, rodeado por montanhas maravilhosas. Imagine você morar num condomínio desse. Esse condomínio tem área de lazer com toda a infraestrutura que só os melhores condomínios lhe proporcionam. Agora, aqui nesse deck, olha só, já pensou você a noite, namorando um pouquinho aqui, curtindo o seu companheiro, a sua companheira. Aqui, olha, nessa área maravilhosa, tomar um vinhozinho, trazer um vinhozinho para cá e curtir. Parece que você está na Serra, parece que você está lá em Teresópolis, em Petrópolis, mas não, você está aqui em Maricá, no condomínio Pedra do Vale. A gente vai representar agora uma casa nesse condomínio. Você vai morar com muita qualidade de vida, com muito conforto, com muita tranquilidade e segurança. Lembrando que aqui embaixo tem uma adega de vinho que você pode degustar com o seu companheiro, com a sua companheira, né, com seus amigos, nesse visual maravilhoso aqui. Agora, vamos, bora para casa, vamos andando até a casa, vamos lá. Agora, a gente vai ver a casa e vale a pena dizer para você o seguinte, que a casa vai preservar a tua privacidade, porque ninguém vai construir na frente da tua casa, não, porque na frente da casa, tá vendo, tem uma rotatória, uma pracinha, né. Agora, vamos conhecer essa casa maravilhosa aqui no condomínio Pedra do Vale. Lembrando que a casa tem 3 quartos com uma suíte. Vamos ver a casa, vamos ver a casa, vocês vão se apaixonar. Piscina, vamos lá ver, vamos ver. Ah, segura aí, presta atenção nesse vídeo até o final, que a área de lazer da casa, você já viu a área do condomínio, mas da casa é sensacional. Vamos ver. Então, olha só, já vou chamar a sua atenção para essa porta. Que porta bonita, né. E a iluminação, olha só, detalhe da iluminação, uma sala bem espaçosa, tem uma iluminação também aqui na parede, né, você pode colocar um porta-retrato, um bibelô, fica muito bonito, muito chique, realmente. Então, a casa, ela tem um banheiro aqui, um lavabo, na verdade, é um lavabo. Primeiro quarto. Agora, a gente tem aqui, ó, mais um quarto. Um banheiro. Outro quarto. E mais um quarto aqui, uma suíte master. Por que que é uma suíte master? Porque ela tem um closet. Olha aqui o closet. Vem cá. Olha que closet bacana. Bem espaçoso, né. O banheiro da suíte está ali. Então, a gente está falando que a casa tem quatro quartos. São quatro quartos. Porque o primeiro quarto que vocês viram, você pode fazer um quarto de televisão, você pode fazer um escritório, ou você pode utilizar como quarto. São quatro quartos. O piso da casa toda é em porcelanato. E agora, a gente vai conhecer a cozinha da casa. Olha que cozinha bacana, com armário embutido embaixo da pia. Aqui a gente tem uma mesa, ou uma ilha, né, ou uma bancada, o que você quiser. Que dá pra você cozinhar, dá pra você comer, dá pra você cortar as coisas. A cozinha é bem espaçosa, realmente. Aqui a gente tem uma porta que dá pra área de serviço. Área de serviço da casa. Agora eu vou mostrar pra vocês a parte que eu mais gosto da casa. Vamos lá. Bom, agora, aquela área que eu adoro mostrar na casa. Um detalhe é essa parede bonita. Olha só. Na tua área gourmet. Uma churrasqueira moderna. Está em moda agora esse tipo de churrasqueira bem moderna. Olha só o mesão. Falta só você colocar a televisão ali na parede, ó. Pra você curtir aqueles bons momentos com a família e com os amigos. E a área de lazer é mais perfeita ainda com essa piscina de alvenaria. Chuveirão pronto pra você utilizar. E detalhe, a gente tem um porão ali, ó, naquela grade. Vou mostrar pra você. Olha só. Essa gradinha aqui, essa gradezinha aqui, tem uma escada que dá pra um porão pra você guardar aquela bagulhada que toda casa tem. E que você, às vezes, coloca até no banheiro, numa área de lazer, numa área de serviço. Aqui não. Aqui você vai colocar dentro do porão a sua bagunça. Um detalhe importante é que esse visual maravilhoso que vocês estão observando atrás de mim é uma reserva florestal. Isso quer dizer que você terá essa visão pra sempre nesse imóvel espetacular. Agora, mais espetacular ainda é você agendar com o corretor. Porque, pessoalmente, você vai conhecer o condomínio Pedra do Vale e vai entender o que as imagens não conseguem mostrar e o que eu não consigo expressar em palavras. Porque o condomínio é maravilhoso. O condomínio é espetacular. Você parece que está na serra, parece que você está no meio da mata, mas você está em Maricá, pertinho da região central da cidade, próximo à rodovia, próximo às praias, próximo a todos os lugares. Esse condomínio aqui, ele parece que você está nos países mais avançados do mundo. Porque os postes de iluminação dos fios são super novos por baixo da terra. Então você não tem aquela poluição visual de olhar pra cima e ver aquela fiarada toda, né? Então, não perca tempo. A gente tem uma visita com o nosso corretor e venha conhecer esse condomínio. O condomínio Pedra do Vale. Curta o nosso vídeo, dê o like no nosso vídeo. É muito importante pra gente saber que você está gostando do conteúdo da Cavaleira Imóvel. Então, curta no Facebook, siga no Instagram, dê o like aqui no YouTube, ative o sininho pra receber todas as notificações depois que você se inscrever no nosso canal. Se inscreva no nosso canal e venha aqui pro condomínio Pedra do Vale. Venha aqui pra Maricá, que é tudo de bom.